Vamos para a Ceilândia, lá está o repórter Manuel de Oliveira. Ele acompanha o caso da prisão do homem que atirou em dois vendedores no Sol Nascente. Pois não, Manuel, boa noite a você. Oi Henrique, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Falamos ao vivo da 19ª Delegacia de Polícia Civil. Agora há pouco a polícia acabou de prender então esse homem de 36 anos, suspeito de atirar nos dois vendedores no fim da manhã de ontem no Sol Nascente. Ao todo Henrique, oito policiais mais dois delegados participaram dessa prisão e gentilmente ao meu lado o delegado Vitor Mello com exclusividade em primeira mão atendendo então a reportagem do Cidade Alerta. Doutor, primeiramente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Como essa prisão aconteceu, onde ela aconteceu. Boa noite. Boa noite, Manuel, boa noite Henrique, a todos que nos assistem. A gente, após tomar conhecimento do crime, a delegacia iniciou as diligências ouvindo as vítimas, uma das vítimas que foi socorrida ao hospital e analisando as imagens e, enfim, outras diligências que foram adotadas no sentido de identificar o autor dos disparos e a localização. E após, então, ininterruptas diligências, nós descobrimos aí a autoria, o vínculo entre ele e a mulher que teria se envolvido na discussão, que teria sido cobrada pelas vítimas a respeito da dívida. Descobrimos que realmente se trata de mãe e filho e descobrimos o paradeiro dele. Então, realizamos a prisão há cerca de duas horas atrás na cidade de Águas Lindas, aqui no entorno. Onde ele estava, o que ele estava fazendo, resistiu ali no momento da prisão ou não, doutor? Não, não, ele não resistiu à prisão. Ele estava na casa de parentes, de familiares e todo o trâmite foi bem tranquilo. Henrique, doutor Vitor Mello, te escuta. Eu queria saber, delegado, muito obrigado, antes de mais nada, pela sua presença aqui no nosso cidade. Parabéns pela ação de investigação aí ao lado de todos os seus companheiros. Qual seria a motivação para esse homem ter chegado atirando da forma que ele chegou? Ok, Henrique. Então, a história inicial que nós tínhamos era de que a mãe do autor dos disparos estaria devendo dinheiro para as vítimas, para as duas vítimas. As vítimas são vendedores de produtos cosméticos, produtos naturais. Então, existia aí uma dívida de aproximadamente 100 reais e as duas vítimas estiveram lá ontem cobrando esse valor da mãe do autor dos disparos. Segundo, eu conversei com ele aqui, informalmente, na delegacia, ele me disse que a cobrança foi muito ríspida, que eles chegaram, inclusive, a ameaçar a mãe dele e que aí ele teria tomado essa atitude. E o senhor vê algum crime cometido por essa senhora que teria que pagar essa dívida ou ela está totalmente liberada dessa investigação policial? Henrique, a gente vai ainda complementar aí as diligências, né? Vamos ainda aprofundar um pouco nas investigações. Inicialmente, a gente descarta o envolvimento dela, segundo o depoimento do próprio autor dos disparos, né? Em entrevista informal, ele disse que a mãe ligou pra ele muito assustada, dizendo ela que os dois estariam ali ameaçando ela em razão da dívida. Por isso, ele foi lá. Segundo ele, em momento nenhum a mãe pediu qualquer tipo de conduta nesse sentido, né? E esse homem já tinha passagens pela polícia, esse homem preso, delegado? E mais um detalhe, a arma foi recuperada, apreendida pela polícia, a arma usada? É, nós estamos trabalhando na localização da arma utilizada no crime. As diligências ainda continuam aí em andamento. E ele, sim, ele tinha passagem por porte de arma. Pois não, Manuel de Oliveira, né? Pois é, Henrique, gentilmente então, doutor Vitor Mello, atendendo a nossa reportagem. E um detalhe, Henrique, que chama atenção em tudo isso aí. Esse homem, né, de 36 anos, que acabou sendo preso aqui pelos policiais da 19ª Delegacia de Polícia Civil, ele será indiciado por dupla tentativa de homicídio. E deve ficar preso, né, doutor? É, inicialmente ele permanece aqui na delegacia. Amanhã ele será apresentado ao Poder Judiciário, passará por uma audiência de custódia e aí será decidido o futuro dele. Se ele permanece preso ou se ele responde o processo em liberdade já, a partir de amanhã. Só mais um detalhe, doutor. A polícia já entrou em contato com a mãe dele, que foi ameaçada, segundo ele mesmo? É, a gente conversou com os familiares, pediu para que ela se apresente aqui na delegacia, para que ela possa também prestar a versão dela acerca desses fatos. Tá bom, doutor. Muito obrigado pela gentileza em atender a nossa reportagem. Bom, Henrique, então, lembrando o pessoal de casa, que tudo isso aconteceu no fim da manhã de ontem, ali na Avenida das Corujas, no Sol Nascente, onde esse homem de 36 anos, ele foi até o local armado e acabou disparando duas vezes contra esses dois vendedores de produtos naturais. As duas vítimas, elas continuam no hospital, uma está em estado delicado e a outra passa bem, deve receber alta aí nas próximas horas. Eu volto com você. Valeu, Alvivaço, Manuel de Oliveira.